Oi pessoal, estamos aqui na Câmara dos Deputados aqui, ouvindo aqui a fala do Padilha, reagindo aqui contra as agressões dos Bolsonaro e a sua gangue, vamos ouvir ele falar. Não é na toa, não é na toa, não é na toa, não é na toa que o Brasil possa ver agora o melhor hoje, não é na toa que o Brasil hoje é visto como presidente liderado, como presidente que não tem a menor condição de dirigir o país, não é na toa que o Papa pediu para o pão e recebeu as ideias projeções, hoje de Bolsonaro, até o tempo. É isso aí, vocês ouviram aí a fala do Padilha, hoje uma reação muito grande aqui na Câmara contra essa agressão do Bolsonaro, a repórter Patrícia Campos Melo, mais uma agressão e a gente quer parar esse carro, precisamos parar. Eu estou aqui com o Guimarães, Guimarães, José Guimarães, deputado do Ceará, que vai ser agora líder da minoria aqui na Câmara. Vamos ouvir aí o Guimarães falando. Meu caro Zaratini, a manifestação das mulheres, da maioria das mulheres do parlamento brasileiro, diz bem do tamanho do repúdio que esta casa está fazendo aos ataques e à jornalista Patrícia feita pela turma do Bolsonaro. Leram o presidente e eles aqui dentro, é um desrespeito. Isso fere a liberdade de imprensa, fere a cidadania e a Câmara dos Deputados está reagindo. O que nós sentimos com a manifestação, Zaratini, é que houve uma maioria esmagadora contra essa prática fascista de uma minoria que quer impor a supressão das liberdades, especialmente da liberdade de imprensa. É assim que a gente vai enfrentando os bolsonaristas aqui dentro, questionando, enfrentando com coragem para por fim esse autoritarismo, esse fascismo em curso no Brasil. É isso aí, nós temos que lutar. Hoje eles ficaram isolados aqui, porque chegou a hora de parar o carro. É muita agressão. Eles querem atentar contra a democracia. Eu não tenho dúvida nenhuma, Guimarães, que eles querem ir para uma ditadura. Ditadura. Suprimir a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, fechar a imprensa livre. E nós temos que reagir contra isso. Chega, chega de Bolsonaro fazer o que bem entende, fazer esse tipo de agressão. Chegou a hora de dar um ponto final nisso. Vamos reagir contra isso. E vamos para o dia 18. Hoje nós tivemos conquistas importantes na greve dos petroleiros. E está se somando essa movimentação de grande envergadura nacional para por fim esse governo. Dia 18. É, o pessoal aí informar que foi revista as demissões dos petroleiros. Lá do Paraná, através da decisão do TRF do Paraná. Vai haver uma abertura de negociação. Isso foi uma vitória enorme, porque o objetivo do Bolsonaro era tratorar os petroleiros. Sufocar e matar. Sufocar. E hoje foi uma vitória muito grande. Dia 18 vai ser essas manifestações. Fala um pouco aí sobre a manifestação. É muito importante as centrais sindicais, as frentes, os movimentos estudantins, os educadores. Que, aliás, hoje começamos a votar na comissão especial o novo Fundeb para vir aqui para o plenário da Câmara. É o país todo que está acordando para a grandiosidade deste governo que só pensa em retirar direito, perseguir, espizinhar, espizinhar contra os trabalhadores. Portanto, dia 18, os estados estão se mobilizando, as centrais sindicais, e nós todos vamos estar nas ruas para gritar, basta de Bolsonaro. É isso aí, minha gente. Vamos preparar uma grande manifestação. Você que está nos ouvindo aí na sua cidade, prepara aí, junto o pessoal, e todo mundo às ruas, dia 18 de março. Um grande abraço a vocês. Vamos continuar lutando. Abraço. E vivam os petroleiros em greve. Viva os petroleiros. Viva os petroleiros em greve.